A senhora vai mostrando pra mim, dona Silvia, o estrago que a chuva de ontem, terça-feira, dia 14 de março, fez na casa da senhora. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não podiam que isso aqui só contribui e faz mal pra vocês? Tem alergia na pele, na mão. Isso aí é alergia. E o senhor tem há quantos anos essa alergia? Quanto tempo o senhor tem essa alergia? Já foi no médico pra ver isso? E essa água que vem desse ribeirão Só piora Aqui é o córrego, né Dona Silvia As outras casas ali A altura da água, né A senhora estava me falando ali Que o seu gênero, né Vocês sempre dão uma limpada aqui no córrego também, né Um trecho aqui, pelo menos da casa de vocês É, e ontem apareceu a água Ela trouxe o que junto também? Ela trouxe muita porcaria Ali é tudo que o ribeirão trouxe É, aqui, ó Já tirou o carro Olha lá no carrinho Enceradeira, estava funcionando? Estava Aqui, ó Aqui, ó Aqui de baixo Olha o tanto de lixo Tudo isso que o ribeirão trouxe É Aqui, ó Da língua, você vê um monte de lixo ali, olha lá É Aqui, quem mora aqui? É o meu gênero Ah, o seu gênero lá, né O Otávio Não deu nem pôr aí A água entrou aí também Ah, nem pôr Olha a roupa do neném O peito do lixo também Porque é a metade do lixo O neném que ele tem é um menino? É um menino e uma menina Agora, antes que vai pegar uma coisa dessa aqui Vou pôr em uma criança, ó Sem condições, né Ó Aqui é a casa, já é a casa da senhora, né Da senhora Aqui Aqui parece que é onde o barro mais entrou também, né É que eu tirei, né Olha lá o quanto eu achei de barro Aí o guarda-roupa aqui, né Em cima do banco É consequência da outra chuva E então já tava, antes de chover ontem Vocês já mantinham o guarda-roupa em cima do banco? Já E aqui é outra parte da casa Onde a senhora também trabalha com uma oficina de costura, né Tem quantas máquinas aqui é de costura? Tem um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Há quanto tempo a senhora já trabalha com a oficina de costura aqui? É, já tem dez anos Porque foi logo quando eu treco, eu comecei E o serviço vem bem, bem bastante? Vem Só que agora deu uma parada porque eu tô na, né Por conta da enchente? Isso atrapalha? Começa a chover e eles param de mandar serviço pra mim E a oficina aqui de costura é a única que ajuda na renda da casa hoje? É a única que mantém a minha casa hoje Quanto que a senhora tira aqui? Com a água, luz Com a costura Se for vir em serviço direto, dá pra mim tirar os mil e duzentos E isso pra dividir numa família que tem quantos membros? Quatro pessoas Quatro, aqui só na casa da senhora? É, só Mas também trabalha as filhas da senhora? Trabalha Que também tem a casa delas, a família delas É, pra dividir com elas Mil e duzentos reais dividido entre os sete pessoas mais ou menos que moram aqui nesse quintal? É, porque o meu irmão... Sete famílias Quando a minha mãe era viva, ela era aposentada, ela sustentava ele Agora, como ela faleceu, sobrou pra mim, né? Certo Agora eu que tenho que... Eu e meu marido, eu tenho que comprar comida pra ele, gás, as coisas, tudo Porque coitado dele também, ele não... Ele tem um... Certo Ele tem uma deficiência psíquica? É E isso aí ele tá em tratamento, né? Ele já fez tratamento e... Quando ele fica muito nervoso, ele começa a tremer, 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 tremer É um negócio que impede ele de trabalhar, de ter a vida dele De trabalhar fora De ter a vida social dele fora Certo Aqui a senhora mora dez anos, todo ano que chove, alaga Todo ano é isso Todo ano Na chuva de ontem, terça-feira, dia 14 de março Alguém da prefeitura veio aqui, conversou com a senhora A chuva, a água... A chuva foi a chuva a partir das três e meia, quatro horas da tarde, né? Começou a chuva Quanto tempo... Ali foi uma hora de chuva, mas quanto tempo foi o suficiente pra chuva subir e alagar a casa da senhora? Foi questão de segundos Segundos? Foi questão de segundos Que não deu nem tempo Aí depois que, às sete, seis, meia, sete horas Que foi abaixando, aí veio a defesa civil, veio a Patrícia Simão, a Sara A prefeitura chegou a oferecer pra vocês algum espaço Pra vocês irem, ficarem, passarem a noite Até que conseguisse arrumar aqui, tudo? Não, ofereceram o ginásio, mas como eu já te expliquei Já tinha recolhido as crianças, né? Já tinha oferecido pra gente Aí a gente foi pra lá Certo Mas a prefeitura levou a janta E a senhora quer aproveitar já o espaço pra pedir, de repente, alguma ajuda pra quem queira ajudar a senhora A gente não sabe ainda se a geladeira vai funcionar, né? A gente não sei Já tá correndo de água ainda Tá caindo água aqui, ó A água da chuva, né? A senhora quer solicitar uma ajuda, doação, de quem queira? Ah, quem puder ajudar, né? É bem vinda Claro É bem vinda, a gente agradece, né? Alimentos a senhora não sabe se perdeu, né? Aí que a senhora guarda É bem vinteu, mas foi ficando baixa Ficando baixa Canelas, né? Não entendeu Porque a comida guarda não Agora que eu coloquei esses dois quilinhos de açúcar pra cima A senhora teme a próxima chuva? Com certeza Porque toda chuva que a senhora tava falando é larga, né? E aí E aí Tchau, tchau.